E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marandé do canal Matemaster 1. Estamos de volta com a segunda parte da resolução da prova de professor de matemática da CEMED 2015. Vamos lá então. Questão de número 31. Assinar a alternativa que contém o número 3014, escrito no sistema de numeração de base 2. Galera, é o seguinte. Se eu quero escrever um número automaticamente, como a questão não especificou, esse número aqui está na base decimal. A base decimal, só lembrando, é a base que a gente está acostumado a trabalhar. Ou seja, é a base que utiliza 10 algarismos, no caso de 0 a 9. No sistema de numeração de base 2, ela só utiliza 2 algarismos, o 0 e o 1. Então vamos lá, gente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número, 3014, e vou dividi-lo por 2. Onde, aqui no caso, a nossa divisão por 2, ela dá... Cadê o negocinho? Aqui está aqui. Ela dá 1.507. Como é o número par, o resto é 0, ok? Vou pegar esse quociente e continuar a divisão por 2. Onde, aqui nesse caso, agora, é igual a 753. Como é o número ímpar, o resto é 1. Continuando. Dividindo esse valor por 2, nós acharemos 376. Como é o número ímpar, o resto é 1. 376 por 2, a divisão é igual a 188. Como esse valor número par, o resto é 0. Continua dividindo por 2 até não puder mais, tá bom? Então, dividindo por 2, dá 94, resto 0. Dividindo por 2, 47, resto 0. Dividindo por 2, dá 23, não é isso? 23, resto 1. Dividindo por 2, dá 11, resto 1. Dividindo por 2, dá 5, resto 1. E dividindo por 2, dá 2, resto 1. Certo? Mas aqui dá para dividir ainda. 2 por 2, dá 1 e resto 0. Beleza. Então, nós resolvemos todas as divisões possíveis por 2, até não puder mais. E aí, quem é esse número aqui na base 2, então? Simples. Você volta agora do último quociente, pegando todos os restos. Tá legal? Então, aqui na ordem nós temos 1, 0, 1, 1, 1 e 1, né? 3 zeros em seguida, 1 e 1 e o zero, tá certo? Então, esse é o nosso resultado aqui na base 2. Logo, a nossa resposta, aqui nesse caso, é a letra C. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente transforma o número decimal na base 2. Bacana? Próxima questão. Questão de número 32. Considerem o triângulo retângulo ABC reto em A. Gente, se esse triângulo é reto em A, é porque o ângulo reto é o do vértice A, tá bom? Aqui em cima eu vou chamar de B e aqui embaixo eu vou chamar de C, tá ok? Beleza. Cuja medida da hipotenusa é 100. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é esse lado que está em frente ao ângulo de 90 graus, ou seja, é oposto a ele. Continuando. Sabendo que o valor do seno do ângulo C, olha, está aqui o ângulo C, tá? Então, aqui nós temos o seno de C é igual a 0,5. Beleza. Determine a medida do lado AB. Vou chamar aqui de X. Gente, repare que o lado AB, ele é oposto ao ângulo C, tá certo? Então, vamos lá. O seno de um ângulo, ele é igual a quem? Ele é igual ao cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Bacana. Eu já sei que o seno de C é 0,5. Eu vou colocar em fração, tá? 5 sobre 10. O cateto oposto a esse ângulo C é o lado em frente a ele, onde aqui no caso é X. E a hipotenusa, de acordo com a questão, vale 100. Agora, eu vou dividir os dois denominadores por 10. 10 por 10 dá 1. 100 por 10 dá 10. E em seguida, iremos multiplicar em diagonal. Então, aqui nesse caso, nós teremos, vamos lá. X vezes 1 é X, igual a 10 vezes 5, que é 50. Ou seja, o valor de X é 50, portanto, o lado AB também é igual a 50. Então, resposta correta, letra B. De beleza. Muita informação, né? Então, vamos organizar aqui. Primeira coisa, quando nós temos aqui F de X igual a X mais B, eu posso reescrever como sendo AX mais B igual a Y. Primeira informação. Segunda informação é que qualquer ponto P, ele sempre tem coordenadas X e Y. Então, primeiro o valor de X e segundo o valor de Y, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui em duas partes. Na primeira parte, eu vou considerar esse ponto menos 15 oitavos e o zero. Beleza? Então, aqui nesse caso, o menos 15 oitavos é o valor de X e o zero é o valor de Y. E aí, eu vou substituir esses valores aqui nessa equação da parte 1. Então, vamos lá. Eu vou ter A que multiplica menos 15 oitavos mais B igual a zero, que é o valor de Y. Então, aqui nós temos menos 15A sobre 8 mais B igual a zero. Então, se eu isolar o B, eu tenho que o B é igual a 15A sobre 8. Beleza? Então, está aí a nossa primeira parte. Vamos à nossa segunda parte, que agora eu vou considerar o outro ponto. Eu vou considerar o 1 e o 23 dozeavos. Mesmo esquema. Aqui é X e aqui é Y. Então, vamos lá. Então, nós teremos A vezes 1 mais B igual a 23 dozeavos. Só que o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. A vezes 1 é A. E o B, nós sabemos que ele é igual a 15A sobre 8. Então, vou logo substituir o B por 15A sobre 8 para que a gente tenha somente um tipo de letra na equação. Bacaninha? Ok. O MMC entre 12 e 8 é igual a 24. Então, eu vou ter 24 igual aqui a 24. Beleza? Vamos continuar aqui, então. Então, aqui embaixo é 1. 24 dividido por 1 é 24. 24 por 8 é 3. 24 por 12 é 2. E aí, vamos resolver a multiplicação agora. 24 vezes A, 24A. Mais 15 vezes 3, 45A. Mais 23 vezes 2, que é 46. Aí, a gente pode cancelar, né? Ou desconsiderar os denominadores. Ok. 24A mais 45A. A gente tem um valor igual a 69A. Onde isso é igual a 46. Logo, o valor de A é 46,69. Isso aqui é o valor do coeficiente A. Beleza. Aí, a gente volta aqui para o B agora. Pois o B, a resposta dele, no caso, é em função de A, certo? Então, B vai ser igual a quem? Vai ser igual a 15 vezes o A, que é 46,69A. Como esse valor todo está dividido por 8, eu posso multiplicá-lo por 1 oitavo. E vamos resolver aqui agora as simplificações. Eu posso dividir 46 por 8. Vou simplificar os dois por 2. Então, aqui fica 23 e aqui fica 4. 23 e 69, dá para dividir também os dois por 23. Aqui fica 1 e aqui fica 3. Depois, eu posso cancelar o 15 por 3, né? Que aqui vale 5. Portanto, pessoal, o valor do B, aqui nesse caso, é igual a 5 quartos. Bacana? Ok. O que eu vou fazer em seguida agora? Depois que nós resolvemos e achamos o valor de A, eu volto aqui para a parte 1, onde nós temos f de x igual a x mais B. Pois agora, eu vou achar a fórmula, né? A lei de formação dessa função. Então, a gente vai ter f de x igual... Aqui, reparem que é a x. E o A vale 46,69A. Isso multiplicado por x. Mais o valor de B, que é igual a 5 quartos. Beleza. Essa é a nossa lei de formação. Só que ele quer saber o seguinte, gente. Ele quer saber quanto é que vale, qual é o ponto de interseção do gráfico de F com o eixo y. Gente, esse ponto de interseção, ele só existe quando o x é igual a zero, tá? A interseção do gráfico com o eixo y é quando o x é igual a zero. Então, eu vou resolver o seguinte aqui. Eu vou achar o f de zero, que vai ser 46 sobre 69 vezes zero mais 5 quartos. Multiplicação por zero, esquece, né? Dá zero. Logo, o f de zero é igual a 5 quartos. Portanto, galerinha, quem é o ponto de interseção? Portanto, esse ponto P é igual a quem? Aqui, nós já falamos que o x é zero. E o f de zero, que é a mesma coisa que o y, acabamos de achar que é 5 quartos. Logo, a nossa resposta correta é a letra D. Beleza, pessoal? Questão bem bacana e trabalhosa essa aqui, né? Vamos aqui à próxima questão. Questão de número 34. Gente, essa questão aqui, ela é mais teórica. Determine a quantidade de pontos de interseção de uma reta vertical qualquer com o gráfico de uma função de domínio real. Eu vou colocar aqui, por exemplo, tá? Deixa eu considerar aqui a cruz torta. Mas eu vou colocar aqui o gráfico de algumas funções, ó. Uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. De segundo grau, é uma parábola. E a função modular, por exemplo, é como se fosse uma letra V, tá certo? O que acontece? Ele quer saber por quantos pontos passa a interseção de uma reta vertical. Gente, em qualquer gráfico, de qualquer função, quando a gente passa uma reta, ele só vai tocar esse gráfico em apenas um ponto. Independente de qual seja a função que estejamos trabalhando, tá? Então, a resposta correta é a letra C. Próxima questão. Questão de número 35. Essa questão aqui é bem interessante, ó. Uma lanchonete oferece três tipos de sanduíche. Queijo, tomate ou frango. Então, vamos lá. Sanduíches. Nós temos três tipos. E oferece quatro tipos de suco. Então, nós temos aqui quatro tipos de suco diferentes. Uva, laranja, maracujá ou limão. Ele quer saber qual é a probabilidade de uma pessoa escolher o sanduíche de frango e o suco de uva. Repare que como tem aqui esse conectivo E, então, essa probabilidade eu vou fazer individual para sanduíche e para suco e no final multiplicar essas probabilidades. Então, olha só. Eu quero escolher um tipo de sanduíche dentro de três possíveis. Então, a probabilidade é um terço. Eu quero escolher um suco dentro de quatro possíveis. Então, a probabilidade é um quarto. Depois que eu achei as probabilidades individuais, vamos agora multiplicá-las. Um vezes um é um. Três vezes quatro é doze. Logo, a probabilidade de você escolher um sanduíche de frango com suco de uva é de um dozeavos. Resposta correta. Letra B de beleza. E até a próxima aula. Beleza, pessoal? Então, essa foi a parte dois da nossa prova da CEMED para professor de matemática. Valeu pela atenção e aguardem o próximo vídeo.